Bom dia meninas e meninas, olha e lá estou toda contente outra vez, vamos ter mais um casamento. E agora estou a fazer este videozónio para mostrar a vocês estes arranjos. Isto são flores artificiais, mas não mesmo ficam lindas. E esta é a da mesa dos noivos, aqui temos o numerão e depois estas velinhas são todas acesas. Isto foi a nuiva e a família que fez os arranjos, vocês estão a ver que isto foi tudo colado com cola quente. E estão tão longos, estão identificando as mesas dos noivos. O numerão, o número dois, o número quatro, estão aqui fora de coisa que isto depois é para pôr nas mesas. Estão a ver que aqui há uma vela torta, mas isto depois, quando for tudo colocado nas mesas, é tudo direitinho. Quanto tem uns arranjos de flores, que é para oferecer. E aqui temos o nosso salão, hoje é vinte e hoje. Está de noite. Já se tem essas flores a cair. Isto ainda está meio escuro a cair. E eu vou lá abaixo. Bem, aqui temos o nosso post box, para pôr os cartões. Temos uma homenagem à mãe da nuiva que faleceu, ano passado. Já disse a vocês que aqui fazem sempre um memorial, para as pessoas que já faleceram. É uma coisa muito de noite. Aqui temos o nosso livro, para as assinaturas. As flores, para trazem as fotos. E a cegueira. A coluna, aquele lado, não tem nada, tem, Zé? Não. Ah, tem. Tem as pessoas já à frente? Tem. Eu vou lá lá, é porque se há vezes, isto não faz parte dos nossos pacotes, mas tem aqui uma cesta. Esta cesta é a suede, Zé? Ah, mas está fechada, senhora Bréria. Tem uma cesta com bombons. Ah, então, então sim, senhora, ok. A Joana já escreveu o blackboard, ok. Já está tudo escrito, tem umas rosinhas aqui à frente. Tem as lousas, estão lindas também. E agora eu vou mostrar a vocês o nosso bolo. Tem aqui uma lantarnazinha nas papers. Está tudo muito simples e muito de noite. Não é preciso de muita coisa. Vocês sabem que eu amo a simplesidade. E aqui eu tenho um bolo. Foi feito por mãe. As flores estão de uma esmetina. Para vós, tem um descolote com nutrela. Um feteoria e um bolo de limão com cor de limão. Já está aqui o meu bolo. Aqui temos uma louca do DJ. Vocês veem o que isto gosta? A idade não passa para ele. Ele pensa que tem 40 anos agora. Anda sempre com aquela melcoeiras. Este card. E aqui vocês estão a ver o que é que já está aqui prontinha. A guerra foi de gás. Já vão ser tapadas. Também duas pelhas gigantes hoje. Uma de carne e uma vegetariana mais pequenininha. Já se tem aqui os poféis para batatas, brovas. E hoje é uma festa espanhola. Comida espanhola. E aqui vamos de chouriço, almôndegas e depois o resto é tudo frio. Vamos de pão, como olhos, crocate de galinha, crocate de vegetarianos. Porque temos que pensar sempre nos nossos vegetarianos. E já está tudo. Ah, e tem umas bandeirinhas ali na rua, que nem sequer tinha veste. Aqueles pequenos pozoeiros. Está além, deu? E ainda está dando para ver. O jardim ainda está mais ou menos. Ah, tem uma almofadinha à cor. No banco do jardim. Nem sei o que é que está escrito. Estou a ver agora. Deve ser alguma. Vocês já sabem como é. Ou é para a noiva tirar a foto. Não deixaram o rosteiro. Prontos, olha, um bojinho para vocês. Até já. Não deixaram o rosteiro. Não deixaram o rosteiro. Não deixaram o rosteiro. e o nosso também já está ficando vermelho as folhas as árvores estão a ficar amarelas, isto é que é o meu verdadeiro outono e já tenho lixo no meu jardim a toda hora isto é o rosbeiro para o almoço, está aqui o Duarte a curta hora a ver a carne vai praticamente crua, só vai aquecer, 10 minutos antes de servir e já está bem, as nossas mesas estão prontas, já está quase, ainda não estão bem bem acabadas temos aqui o plano das mesas, está muito boa noite também mais um dia ali na rua, temos o pessoal, já entraram, pensei que ainda estavam a lamentar então, temos aqui os nossos pequenos, o nosso Morgan também ele agora já sabe, mesmo sem a pedir, ele diz olá a vocês, ele agora já é da casa ela acha que vocês gostam de tudo e dele, olha estão a ver os arranjos como ficaram longe, já acendi as velas e temos um tema, um pedacinho de rosto que é que é aí, muito por noite as mesas estão lindas e temos o nosso pacote de Barcelona, com comida espanhola, vamos ter carne só o arroz bem feca, é um prato mais inglês, mas temos uma carne de porco, molho de ananás carnes frias vamos ter verduras bravas a acompanhar, à noite é tudo, Barcelona isto depende dos pacotes, como eu dei, quando vocês veem muita flora natural aqui os pacotes de Ritz e Savoy, que é a nossa floresta que faz, e estes aqui as pessoas que vão trazendo as suas próprias decorações temos aqui os brindes dentro de um sacanho saca, sarapelera os nomes e está a nossa festa pronta vamos, está quase nós temos aqui as nossas carnes frias com sete-nay de fria gastronhas a acompanhar com molho de traba, salada isto é uma entrada é? vamos, para nós vamos fazer a nossa porta com peça nós pescamos branco a nossa piscada branca a nossa parte nós benou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL